A gente veio lutando, a gente sabia que ia ser difícil, mas o grupo nosso é bem qualificado, hoje veio mais dois jogadores que não estavam havendo, que não estavam com problema, mas a gente tomou o gol, a gente tomou o gol, a gente começou rapidinho, nós já fizemos o gol de impacto, daí fomos para cima, fazendo a bola girar, como eu peço para eles, girar de pé a pé, daí conseguimos o segundo gol, daí tomou, aqui é o negócio, você está ganhando uns 45 minutos, você está ganhando 2x1, você quer tentar segurar, mas o time deles como você prezou, é muito qualificado, jogador acostumado a disputar a primeira em Taubaté, São José, e o nosso time é um time mais de molecada, com a gestão nova, a gente depois de mudar tudo o time, de moleque de 25 para baixo, mas o bandeirante sai de cabeça bem erguida, bem erguida, porque ganhou da agenda o pente, e nos 90 eles tiveram que sofrer.